O fim de semana em Nanuc, no Vale do Mucuri, foi violento, viu? Dentro de um bar, a polícia militar registrou um homicídio e duas tentativas de assassinato. A polícia suspeita que a motivação tenha sido um acerto de conta por causa de dívidas, o tráfico de drogas. É, é uma linha de investigação. Quem vai falar sobre isso aqui é o repórter Fantone Pesso ao vivo, que chega com informações pra gente, né, Fantone, desses crimes, né? São crimes, no plural, e também dessa suspeita aí de que seja um provável acerto de contas, né, Fantone? Você vai contar sobre isso. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Valance Geral. Nicomédias, essa é uma situação atípica na cidade de Nanuc, em que três pessoas foram vítimas de disparos de arma de fogo quando estava em estabelecimento comercial em um bar próximo ao bairro Laticínios, na periferia da cidade. As imagens de Nicomédias são impressionantes. O cidadão, duas pessoas chegam em uma motocicleta com roupas pretas, aí o carona desembarca, saca uma arma, possivelmente uma pistola calibre 9mm, isso por conta dos estojos que foram encontrados no local, e efetua vários disparos. A primeira vítima, a fatal, o Danilo Souza Nascimento, de 25 anos. Ele morreu na calçada do lado de fora do estabelecimento. Outra vítima ficou dentro do bar. Ela foi identificada como o Eric Vilela da Silva, de 21 anos. E há uma informação, Nicomédias, de uma terceira vítima, que foi identificada no boletim de ocorrências apenas por conta do primeiro nome, mas ela não foi encontrada até agora. A polícia está na confirmação dessa terceira pessoa que pode estar ferida. Ela não deu entrada ainda nas unidades de tratamento de pessoas feridas por disparo de arma de fogo. Então, há uma dúvida aí com relação a essa terceira pessoa. Uma das possibilidades é envolvimento com o tráfico de drogas, Nicomédias. Não estamos dizendo, não há certeza absoluta de que seja essa a motivação, mas a polícia faz uma verificação com relação a esses detalhes. A polícia está fazendo os levantamentos, as imagens da câmera de segurança são importantes, mas não foram definitivas para identificar quem são os suspeitos por esse crime. Então, Nicomédias, vamos colocar o Coriol para cantar. Diz que denúncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajuda a polícia de Nanuco a identificar quem e por que tiraram a vida dessa vítima, do Danilo, feriram o Eric e vem aí também a confirmação se há ou não uma terceira pessoa ferida nesse episódio próximo ao bairro Laticínios e Nanuco durante o final de semana, Nicomédias. É, sangue para todo lado, né, Fó Antônio? Que tristeza, né? Que tristeza, independente de quais sejam as causas, né? Independente disso, né? A gente... É, que tristeza.